Sabe aquele aluno que vive pedindo nota? Eu sou o professor Viegas e hoje eu vou falar sobre o aluno nota. O professor está explicando a próxima avaliação. Na aula que vem, vamos fazer um trabalho. Sor, sor, vai valer nota? Mas eu nem terminei de explicar ainda. Tá, sor. Mas vai valer nota? Não, vai valer a minha eterna gratidão e a minha consideração por tu ter feito alguma coisa na minha aula. Ah, então eu não vou fazer. Ou seja, se não vale nota, não precisa fazer. Ou se não, tu está explicando o trabalho e o aluno... Ah, sor, é muita coisa. Pelo menos tem que valer cinco pontos, né? Aí o professor entrega a prova. A parte de cima, no cabeçalho da prova, está bem grande, escrito em negrito, ponte 40, letras maiúsculas. A prova vale 50 pontos. Sor, sor, sor. Quanto é que vale a prova? Passa um filme na cabeça do professor. Aquele momento em que eu resolvi fazer licenciatura em matemática. Final de trimestre ou final de ano, sempre tem um aluno pedindo nota para o professor. Sor, sor, sor. Que nota que eu fiquei? Vem cá, sua. Vem cá. Que nota que eu tirei? Só tem um minuto que o aluno quer fazer cálculo na aula de matemática. O cálculo da nota final. Aí o professor está estacionando o carro no pátio da escola e já tem um aluno durinho, assim, do lado, esperando o professor. Tem o aluno chofer, conforme ele vai abrindo a porta, ele já vai perguntando, assim, Ô, sor, que nota que eu tirei? Se não, tem aquele aluno que fica esperando o professor, um cara de banho, aquele tom de suspense, esperando para perguntar que nota que ele tira. O brabo é quando o professor pega o engarrafamento e fica 3 horas preso no trânsito antes de chegar na escola. Já chega queimado no horário e se mijando, louco para ir no banheiro. E aí ele estaciona o carro e já tem um aluno esperando para saber a nota, ou esperando que tu resolva aquela nota dele que ficou faltando, ou esperando que tu vá dar aquela prova que está faltando, que ele não veio no dia, mas ele tem atestado, ele quer te explicar que ele tem atestado. E o professor se mijando, louco para ir no banheiro. Nota dentro da escola é que nem moeda de troca, vale mais do que dinheiro. E o aluno, e tem aluno que é especialista em negociação. Sor, e se eu fizer todas as atividades, o senhor me dá uns pontinhos no final do trimestre? Como se fazer alguma coisa fosse um favor para o professor. E tenha propina. Sor, 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 se eu trouxer um bombom para o senhor, o senhor me dá uns pontinhos no final do trimestre? A precisão para o aluno calcular uma nota só vale quando é para mais. Sor, o senhor me deu 8,7 e poderia estar arredondado para 9. Mas, se o aluno tira 8,3 e o professor arredonda para 8... Ô, sor, qual é que era? O senhor me tirou nota, vou repamar na direção. Ô, sor, olha lá o Rigoberto conversando, ó. Tira a nota dele também. Sor, sor, se eu colocar o nome na prova, o senhor vai me dar nota? Não, eu vou te tirar a nota. Ah, é, sor. Se não tem nome, não é de ninguém. E o salário, ó? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. E? E aí E aí E aí Tchau.